No tanque de volta! E galera, dessa vez uma notícia aí, muito rápida pra vocês, sobre o campeonato francês. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, o campeonato francês estava pra ser cancelado, na verdade foi cancelado. Só estavam vendo como seria pra saber quem seria o campeão, se os clubes iriam concordar ou não, enfim. Então, após o cancelamento da Ligue 1, PSG é decretado como campeão francês. O Paris Saint-Germain foi declarado então campeão da Ligue 1 pela Ligue de Futebol Professionnel. A entidade decidiu, em reunião nesta quinta-feira, que a classificação na final da Liga será determinada pelos pontos ganhos por partida. Assim, o time de Neymar ficou com o título pela terceira temporada consecutiva, já que estava 12 pontos na frente do segundo colocado, o Olympique de Marseille. A competição foi paralisada na 28ª rodada. O Lorient também foi declarado como vencedor da 2ª divisão. E a classificação para Champions e rebaixados? Então, ficou definido também que o Olympique de Marseille e o Rennes são os classificados para a Liga dos Campeões. Além disso, o Amiens e Toulouse serão rebaixados. O Lorient, campeão da 2ª divisão e o 2º colocado, Lens, serão promovidos. O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, disse na terça-feira que a temporada de futebol de 2019 e 2020 não poderia recomeçar. E proibiu a realização de eventos esportivos antes de setembro, deixando o LFP decidir quais seriam as consequências esportivas e econômicas nas duas divisões de futebol. Então, galera, PSG aí se sagra campeão da Liga 1. Infelizmente, não teremos mais... Infelizmente, não teremos mais jogos aí do PSG pela Liga Francesa. Foi decretado campeão. Mas vamos ver o que vai acontecer na Champions League, né? Se vai ser cancelada, se vai... Que eu acho muito difícil, né? Porque é fácil de matar-mato. Mas vamos ver, velho. Eu espero que pelo menos a Champions League ainda tenha de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de forma mais rápida, só pra dar essa notícia pra vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!